Um monte de gente me mandou mensagem dizendo Bárbara, eu não sabia que o Canadá era tão lindo E no vídeo de hoje eu vou mostrar uma das cidades mais fofas do Canadá Jasper A vila de Jasper fica localizada dentro do Jasper National Park É por isso que ela é rodeada por muita montanha, natureza e vida selvagem Ela é uma vila bem pequena com cerca de 4 mil habitantes E que vive basicamente do turismo Para o intercambista que gosta de trilha, aventura e vida selvagem Essa cidade é um prato cheio Para ter essa visão da cidade a gente foi até o Skytrap O maior teleférico do Canadá Que te deixa no topo da montanha por aproximadamente 58 dólares canadenses A convite da Malin Adventure Eu fui explorar a região no Wildlife Tour que eles promovem Bom dia 9 da manhã aqui em Jasper Hoje a gente vai fazer um tour com a Malin Adventure Tour Que é uma empresa aqui de Jasper Que leva as pessoas para conhecer as belezas da região A natureza Ter o encontro com os animais selvagens Ver as cachoeiras Enfim, fazer umas trilhas Vamos ver se eu vou sobreviver Até o fim Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Vou mostrar como que é o banheiro da natureza aqui, ó. Ah, esse banheiro tá show pra natureza, ó. Não cheira bem, porém, é fofo. Tem até um alquinho ali, negócio pra pendurar a bolsa. Tá chique esse banheiro aqui, chique demais. Tchau, tchau. A gente chegou aqui no Medicine Lake, que é um lago que só aparece durante a primavera, verão. E aí essas florestas aqui que estão queimadas aqui em volta foram, enfim, provenientes de um incêndio natural, né, que aconteceu uns anos atrás. Mas o Guia tava explicando pra gente o quão saudável são os incêndios pra natureza e pra o equilíbrio da fauna e da flora da região. Muito legal essa explicação durante o caminho, vai falando sobre os animais que vivem aqui, como que funciona o ecossistema, os aquíferos da região. É muito, muito legal. Música Música Se inscreva no canal. A gente acabou de chegar aqui no Maline Lake. É muito bonito. Muito, muito, muito mesmo. Eu estou morrendo de frio, congelando. Eu já vou colocar minha blusa e minha touca, porque está pesado. O lago ainda está parcialmente congelado. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, um pouco mais ali para frente. Aqui, bem na entrada do parque, tem um restaurante, banheiros. É estruturado um restaurante bem simples. Tem só algumas coisas para comer. A gente daqui a pouco já vai subir para fazer uma trilha. Espero que a trilha seja pequena. Eu dei graças a Deus que temos vários idosos no grupo. Assim, eu não serei a última da trilha. Competitiva ela. Uma coisa que eu queria mostrar de curiosidade aqui de Jasper, é que as lixeiras... Elas são a prova de urso, elas não abrem. Você tem que, de fato, empurrar uma tractona que tem aqui dentro para abrir a lixeira. Muito legal, né? Deixa eu voltar com ela aqui. Pronto. Muito legal. Bom, hoje é meu último dia aqui em Jasper. O que eu posso falar dessa mini cidade que conquistou o meu coração, não é mesmo? Eu sempre digo que, assim, quem faz intercâmbio deveria muito... Eu sei que a grana é curta, a gente economiza, a gente fica em hostel, às vezes não dá para ficar num hotel chique, mas vale muito a pena conhecer outros lugares do país que você está indo. Vale a pena, de fato, reservar uma graninha ali, trabalhar, se organizar para conseguir conhecer, conseguir conhecer outros lugares dentro desses países, porque pode surpreender demais, assim, demais. Eu estou muito apaixonada por Jasper e fica pertinho de Calgary, então você tem que fazer intercâmbio ou programa de trabalho em Calgary. E tem, aí é obrigação. Aí é obrigação, tem que vir, ficar perto de Vancouver também, algumas horas de Vancouver. Então, assim, aqui no lado oeste do país, vale muito a pena, pode vir para Jasper, está super aprovado. E se você ficou, óbvio, né, interessado em fazer um intercâmbio aqui para o Canadá, manda uma mensagem para a gente no link que está na descrição desse vídeo, no link que está na pia do nosso Instagram ou no QR Code que está aqui em algum lugar dessa tela, tá bom? É isso. Comenta aqui no vídeo se vocês gostaram desse vídeo, dessa tour em Jasper. Um beijo, até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho